Sobre o descarte correto das máscaras faciais, destacamos a importância para o meio ambiente e para a preservação da saúde das pessoas. Após a pandemia da Covid-19, as máscaras faciais começaram a fazer parte da nossa rotina e da nossa vida, tanto as máscaras laváveis de tecido quanto as máscaras descartáveis. As máscaras, elas ficam em contato direto com o nosso nariz e boca, portanto, podem conter vírus e bactérias. Por isso, é importante termos alguns cuidados no uso da máscara facial. Higienização das mãos antes e após tocar na máscara. Segurar a máscara apenas pelo elástico ou pelas tiras e, principalmente, nunca levar a mão ao rosto sem antes higienizar, principalmente nos olhos, nariz e boca. Agora eu vou vestir a minha máscara para demonstrar o procedimento. Higienizo as minhas mãos. Pego a minha máscara pelas tiras e coloco no rosto. Higienizo as minhas mãos novamente. Após o tempo decorrido de uso da máscara, que para as máscaras laváveis é de até duas horas e para as máscaras descartáveis de até quatro horas, eu vou trocar a minha máscara e armazená-la no saquinho plástico. Higienizo as minhas mãos. Retiro a máscara pelos elásticos. Pego o saquinho plástico. Coloco a máscara segurando pelo elástico, com bastante cuidado, dentro do saquinho plástico. Fecho o saquinho e deixo esse saquinho reservado. Vou fazendo dessa forma no decorrer do meu dia. Todas as vezes que você tocar no saquinho ou na máscara, é importante a higienização das mãos. Ao final do dia, vamos para casa e levamos o saquinho. Quando eu chegar em casa, podemos fazer dois procedimentos. Se o saquinho estiver com máscaras de tecido, máscaras laváveis, eu despejo as máscaras num balde ou bacia e descarto o saquinho no resíduo comum, no lixinho do banheiro. Se você colocou no seu saquinho, apanhando as máscaras descartáveis, jogar o saquinho no lixo comum, lembrando que o recipiente do lixo tem que estar com saco plástico e com tampa. É importante que nunca misturemos as máscaras com resíduos recicláveis e nem resíduos orgânicos que vão ser direcionados para a compostagem. Após esse procedimento, higienizamos as mãos e encerramos. Seguir esse procedimento faz parte da nossa responsabilidade social, o Nesp pela vida. O Nesp pela vida.